Fala galera, é o Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom, tropa, eu acabei me juntando com um clã aqui, tá tropa? Um clã... Bom, não vou falar o nome deles aqui, galera, porque o nome do clã é meio esquisito, né? Mas, enfim, tropa, eu acabei me juntando com um clã aqui, galera Acabei doando, na verdade, a base pra eles, por quê, tropa? Porque como eu falei pra vocês, né galera? Esse vídeo aqui, por exemplo, foi gravado na sexta-feira, na parte da tarde, tá tropa? No caso, na sexta-feira, né bem? Já sabe, o Off vai tomar aquela aguinha amarela, né? Ô, Tatinho! Vamos segurar o volante aí, Pratinovski É tomar aquela aguinha amarela, né galera? E aí já sabe, né bem? Não vou mais jogar, né bem? Não vou jogar final de semana Vou me divertir um pouquinho Eu tava ruim de saúde, né galera? Esse dia atrás aí Tava com, enfim, uma espécie de resfriado, gripe, sei lá o que que era, né? Acabei perdendo a voz, né galera? Fiquei um tempo aí sem voz, né? Mas, enfim, já voltamos pro normal e agora vamos voltar literalmente normal, né bem? Tomando aquela aguinha amarela, né galera? Vamos voltar em breve também com as lives aí de Rush e também live de Lash, tá galera? Enfim, tropa, a respeito do canal, eu tenho que dizer pra vocês, galera Que vai vir muita coisa nova aí também Tem outra coisa também, galera, do canal É questão de conteúdo, tá galera? Eu vou trazer um conteúdo aí um pouco diferente, né galera? Totalmente fora aí de jogos de celular Enfim, fora de jogo, né galera? Eu vou trazer uns conteúdos aí muito bacanas pra vocês Vocês vão gostar muito, eu tenho certeza disso, tá bom? Mas isso é mais pra frente, tá galera? Eu vou trazer mais informações pra vocês mais pra frente aí, beleza? Então você, Batinosa, que assiste o canal e não é inscrito, Batinosa, que acelera bem Se inscreve no canal e deixe o seu like no vídeo aí Comenta no vídeo que eu vou ter o maior prazer do mundo de responder você, tá bom? Lembrando também, galera, o meu Instagram, tá, tropa? Nos vídeos pra frente aí no próximo servidor que for começar Como falei pra vocês, vou começar uma nova série Vou trazer pra vocês uma nova série, né galera? Começando um pouco mais diferente, mais divertida, né? Trova, não é focado em PVP, não é focado em medalha, não é focado em raiva, enfim Enfim, focado em diversão, né galera? Então a gente vai se divertir bastante nessa nova série aí que eu vou trazer pra vocês E também, galera, eu vou trazer minhas redes sociais pra vocês, tá galera? Facebook não, tá? Mas é TikToker também, abriu uma conta do TikToker Não postei nada ainda, tá galera? Mas eu vou começar a postar Vou abrir uma conta também no Instagram, tá galera? Eu vou usar minha conta principal mesmo, do Instagram E eu vou começar a postar pra vocês aqui Em todos os vídeos que eu vou postar pra vocês pra frente Eu vou começar a trazer pra vocês aí o Discord, Instagram e também o TikToker, beleza? Então já se inscreve no canal bem aqui Em breve, mais pra frente aí, galera Tem muita novidade legal, galera Muita novidade boa aqui no canal, tá bom? Bom, enfim, a gente tinha um Platinowski aqui, ó A gente acabou raidando ele aqui Depois não tinha nada na mochila Joguei uma granada ali, acabei matando ele Coitado, falei Ah, bambi, joguei a granada, né tropa? Acabei jogando a granada na brincadeira Ele nem era pra matar ele E acabou morrendo na granada, coitado Platinowski Ó, sala roxa, só vem coisa ruim, galera Uma Uzi, capacete de ferro Vou deixar minha outra conta aqui depois, troca Dentro da sala roxa Como ela fica aqui em frente de Bomb Shooter, a base Então o que vai acontecer? Eu vou deixar minha outra conta aqui Quando alguém vir fazer a sala de cartão, galera A pessoa vai olhar no report Não vai ver que tem alguém Bom, tem hack, né galera? Tem uns trocar de hack ainda, né? Mas, enfim, se o cara não for hack Ele vai olhar ali a conta Que tá no report E vai pensar que tá as pessoas aqui dentro da base, né tropa? Então vai ver a sala feita E não vai sacar que tem alguém lá dentro da sala fazendo, né? Falando nisso, né galera Uma estratégia muito boa, né galera Essa estratégia que eu trouxe pra vocês Eu poderia nunca ter trazido essa estratégia pra vocês, né galera? Mas eu decidi trazer por quê, né? Bem, porque eu acho justo, né galera? Que o jogo seja justo para todo mundo, né? Então, Platinowski Você que usa essa porcaria desses datas Essa porcaria de hack aí, Platinowski Pelo amor de Deus Cria vergonha na cara, Platinowski Que para de usar essa bosta aí Você só atrapalha o jogo dos outros, Platinowski E você não se diverte Tem certeza que você não se diverte Porque não tem graça Você sabe que você só mata o cara Porque você tá usando alguma coisa, Platinowski Você tá tendo vantagem Se você bater de frente Você sabe que você não ganha nada Você só perde Então qual é a graça de você saber Que você só ganha usando vantagem, Platinowski? Então, Platinowski Toma vergonha, né Platinowski Vamos treinar um pouquinho, Platinowski Fazer a sala de cartão, galera Continuar, né? Fazendo sala de cartão Eu já achei a Dynamite, né? E uma M-Call Opa, tem cartão roxo aqui Vou fazer também Na verdade eu acho que não tem cartão azul aqui Tá quebrado Depois eu vou vir aqui e vou fazer Já matei o monstro que tava aqui Eu acabei morrendo pra ele, na verdade Aquele monstro da bazuca E dela dando morrer com a bosta E dela dando morrer com a bosta A M-4 eu não consigo segurar o recoil dela, tropa O litro não Ela dando morrer com a bosta É a M-4 eu não sei porquê, galera Mesmo com o giroscópico Eu não consigo segurar o recoil A FAMAS eu consigo segurar o recoil dela totalmente Correu A FAMAS eu consigo atirar com ela, galera Como se ela nem tivesse recoil Opa, morre logo É, a M-762 também, galera Que é igual a FAMAS, né Igual eu falei pra vocês A FAMAS eu atiro com ela como se nem tivesse recoil, tropa Já a M-762, ela tem um pouquinho de recoil, galera Só que ela é bem menos, tá Bom, galera, a gente veio aqui na militar base Vou mostrar pra vocês um bug Toda vez que você olha pro cara Ele fica, tipo, bugando o planador, ó Entendeu? Olha lá, ó Toda vez assim, não sei porquê É um jeito fácil de você descobrir Quando tem alguém atrás de você Com o planador, viu, Patinose É só você virar Que você vai ver o cara bugar Daquele jeito ali, ó Só tem nós aqui A gente veio aqui pra ver se o Avenger Tava aqui, galera E aproveitar também E fazer a sala de cartão, né A gente não veio aqui ainda Na militar base Ó, o Avenger tá aqui, tropa Eu tô com 210 balas só Eu acho que vai ser suficiente pra fazer Opa Meu Deus, achei que ele tava lagado Bugado, quer dizer Acelera, acelera, acelera Nossa, quase que eu morro, tropa Eu achei que o Avenger tava bugado Deixa eu vir aqui rapidinho O Avenger não tá bugado com ele nenhum Mas agora eu bugo ele, ó Bem no cantinho, ó Bug de render, ó Só na peça do Bootszão Aí, ó Isso não é o bãozão? Lati! É não é o bãozão que mata todo mundo, Patinose Só que esse Avenger Ele é muito apelão mesmo, né, galera Ele mata e finaliza, né Enquanto se não finalizar Ele não para de atirar A não ser que você se esconde Atrás de uma parede, né E às vezes mesmo assim Ele atravessa a parede ainda Para vir atrás A M4 mesmo, galera Vocês viram? Eu não consigo ficar atirando direto Dá aquele spray que fala, né Dá aquele spray de tiro aí Para até descarregar o pente, né Não consigo Porque a mira sobe muito Já a M762 E a FAMUS eu consigo atirar Da spray até acabar a munição do pente Sem subir a mira, galera Só segurando no giroscópico aqui do celular Para quem não tem giroscópico, galera Aí é um pouquinho mais de sacrifício, né Até para trocar o PVP ali É meio complicado, viu, tropa? Porque você tem que controlar a mira Daí na lógica aqui, né E o que já é muito ruim na troca Acabou sobrando munição ainda Achei que ia faltar munição Vamos ver se vem alguma coisa boa É, velho, umas coisas boas, galera Dei lança, né Eu queria que tivesse vindo a bazuca Fala-me Ó, duas dinamite Carca um roxo Carca um roxo Vamos fazer logo Nice, pra atinar a Aviski Ó, ele tá de M7 Ó, M7 Vou pegar ela também Isso aqui Vou começar a usar a M7 Mas não tem munição Não adianta nada Ó, sobrou 58 munição ainda 88 na verdade É, um pouco mais Quase sem munição, né Por causa da... Aqui tem a no pente também Deixa eu travar isso aqui Se eu perder eu perco a... Não, não tem lugar pra trocar Aquele outro cofrezinho Não vou ligar não, troca Porque eu tenho que comprar, né Ó, correu É, lembrando também, galera Tem a questão do cofre aqui, troca Tem muita gente que não sabe, né Qual que é a missão que você faz Cada servidor, galera Se eu não me engano Cada servidor que você entra Tem um tipo de missão Pra você fazer, tá No caso, o servidor blood São cinco ursos É, cinco ursos não São cinco cachorros, tá, galera Aqueles lobos que fica lá Uivando no mapa aí, tá Então você mata cinco ovos É, cinco ovos, meu Deus Você mata cinco lobos E aí você consegue liberar O quadradinho ali do cofre, tá Se você tiver ticket É melhor você comprar o primeiro Que é só dez tickets, tá É baratinho E aí depois você Fazer a missão, tá Aí você fica dois liberados Eu, no caso, sempre compro três E o quarto quadradinho ali Eu faço a missão, tá Porque você consegue comprar Somente três, né Você não consegue comprar todos eles Então, de qualquer forma Você só vai conseguir liberar É três quadradinhos comprando, né Aí o outro você vai ter que fazer a missão De qualquer forma No caso, fazendo a missão Eu nunca fiz só a missão, galera Pra saber quantos quadradinhos Você consegue liberar, tá A gente veio aqui na Bandit, galera Fazer Eu tinha esquecido antes Vou colocar o Resistor lá Não tem nada de bom Antes veio uma M4 Aqui, galera Não, mas tá melhor que nada, né Vamos voltar pra baixo Guardar esse loot Depois vamos fazer outra Saia de cartão de novo A gente tava indo lá pra baixo Escutamos uns tiros aqui Na Bandit de campo Bandit de campo Não, aqui em Harbour, né Galera A gente veio correndo Que vamos ver se a gente consegue Matar os caras Os caras aparentemente Estão matando de De famas Apesar que a gente tá com roupa De ferro, né Galera Então com famas O cara consegue matar a gente Aqui do mesmo jeito Com a M4, né O negócio é igual no Rancho aqui agora, né Quem vê primeiro É o que mata, né Troca Ele não tá pra cá, não Pra tentar isso Porque tem dois caras no repórter Eu não gravei o nome De quem tá no grupo ainda De quem tá no clã E daí eu não consigo Saber, né Quem tá no repórter E quem não tá Porque eu não sei o nome Deles ainda Os Nick, no caso, né Tem alguém chegando aqui Já, tô aqui Tão barulho de moto Em algum lugar Oxe Ah lá, ó Olha o cara Ih, é hack, troca Olha lá Atravessando tudo de moto Ah, platinho infeliz Me gradando, me gradando Olha só lá Olha o medo, ó Galera Pra você ver Por que que o cara Usa hack, ó Tá vendo Por isso que ele usa hack, ó Que é o medo dele, ó Ele sabe se ele fica Se ele vai trocar a tira Ele sabe que morre Aí pega e usa hack Quando eu tenho das coisas, né É muito boot, né Como é que pode ser boot Desse jeito Ó, galera Voltei de novo com a uso Só que o cara Não tá mais no repórter, não Só que tem um outro Do cara aqui no repórter, né Não faço ideia De onde ele tá Tá aqui Opa Meu Deus, só me pegar Na liberada, liberada Eu morro Eu não me mato não Pra nós aqui Morreu com a bosta Ih, morreu com a bosta Aí, protinha Esse não é o Zé Costinha Tá vendo Mesmo o Zé Costinha Acabou morrendo Parece que me mata de SMG ainda Só que eu tô com roupa de osso também, né Galera Eu não tô com roupa de ferro, não Bom, então é isso, galera O vídeo vai ficar por aqui Se inscreve no canal Amanhã Começamos um novo servidor Tá bom, tropa Lembrando que o novo servidor É com uma nova série pra vocês Muito legal Se inscreve no canal